Vestido de verde, amarelo, sumiso, mais belo, eu não vou gritar gol Olho no lado e vejo um ato sincero, o gigante acordou Deixamos o peço esplêndido, talvez por medo o poder se calou O pão foi pra uns e o seco pra outros, não importa, a faca acabou Transformaram nossa mãe em uma puta, quantos filhos se clonados e puta Tentas murchas que não podem amamentar, uma nação que padecia muda Mas agora ganhamos as duas, o inimigo terá que nos enfrentar Mas essa fada de luz mistura no povo quem quer badernar Reprime por som venenoso, as bombas estouram e cortam o ar Seremos a arte e a bandeira, sem violência irá chacoalhar Os poderes de um filho bastardo que sempre fingia não nos escutar Mas nossas vozes foram armas nessa luta, nossos corpos terão marcas na disputa E faremos história, verteremos histórias para nossos filhos escutar Nossas vozes foram armas nessa luta, nossos corpos terão marcas na disputa E faremos história, verteremos histórias para nossos filhos escutar